No Palácio Piratini, novos auditores do Estado foram empossados. Atuarão para reforçar o controle e a melhor eficiência do gasto público, o dinheiro dos impostos. Na cerimônia, o governo Sartori foi destacado por ter realizado o concurso e transformado o Estado num dos maiores em transparência de informações públicas do Brasil. Os 17 auditores do Estado vão ser lotados na nossa Contadoria e Auditoria Geral do Estado. Mas isso significa que nós vamos reforçar somente a nossa caixa. Através do ingresso desse colega, nós vamos ter possibilidade de remover, de transferir para outras atividades, tanto na Receita, no Tesouro, como nas nossas supervisões, alguns auditores fiscais que hoje desempenham suas atividades na caixa. O governador José Ivo Sartori assinou a posse dos novos auditores e destacou a importância da verdade. Na sua gestão, foram empossados 45, do total de 114 auditores. Facilitar que a população tenha acesso aos dados e informações do governo é o mínimo que um governo pode fazer. Então, suprir as vagas de auditores, e eu acho que a CAGE ajudou muito a desenvolver muitas ações nesta área, especialmente o aplicativo Pilas RS, a reformulação do portal da transparência, para ter acesso, inclusive, integral a todos os contratos existentes dentro do poder público estadual, ou melhor, do poder executivo.